Doutora Cristiane, pode entrar. Sim, obrigada. Olá, doutora. Tudo bom? Como é que a senhora está hoje? Não faça comigo nem percunte se eu estou boa. Senão eu digo que estou com a dor na bunda. Eu não me percunte, não. A senhora também está sentada desde o maravadinho. Desde a madrugada que eu cheguei. Eu não me perco. Faça mais falar. Se você não está nem de uma banha muito longe e outra. Você nem de mais que não está. Mas é porque eu me esqueci da máscara. Você não pode andar esquecida, não. É porque eu estou com problema de esquecimento. Eu não tenho nada a reconhecer. E aí, o que é que tem para me dizer? O que é? É porque é aquelas coisas que mulher tem todos os meses, né? Eu não entendo. Aí, faltou. Aí começou. Eu, com 49 anos, começou um fogo nos meus pés, um suadeira. E mandou de cabeça. E esse meu olho aqui doendo. E eu tenho as patinas no pé. Aí, diz que eu estou com um negócio de mantelado. Esse negócio de quintura, é porque você trabalha no Fuga Malé, aí esquenta e diz que é um negócio de quintura. E por que você não se tratou quando cantava com esse negócio aí? Porque eu pensei que não tinha tratado com aquele negócio de falta de mulher que vem todo mês. Foi que com 49 anos não veio mais. Que negócio de falta de... É a menstruação que a gente chama. Mas eu tenho vergonha de dizer isso. Que vergonha de vergonha. Eu tenho vergonha de outras coisas. Eu tenho vergonha, senhora. Que vergonha. E você é impertensa? O que é isso? E você não sabe o que é? Você é de cabeça branca e não sabe o que é. Eu sei que eu fui... A minha irmã, né, eu estava lá e ela disse assim, deixa tu estar com a tua pressão desmantelada. Subiu, aí eu fui ver a minha altura estava a mesma. A altura de um metro, acho que é 63 centímetros de altura. Que história de altura, que história de pressão desmantelada. Porque não foi lá no homem que ajeita a panela de pressão e mandou ajeitar. Mas ela mediu, foi um negócio aqui, empiando, um negócio assim, um aparelho aqui. Minha senhora, isso é uma pressão da pessoa. Que problema do coração. Que a pressão daqui é sobre. Que história de desmantelada. Sua irmã é médica? Não. Aí eu comprei, está aqui. Eu comprei os remédios, né? Aquela de que eu estava com o negócio desmantelada. Coloquei na farmácia. Quer dizer que está aqui, você comprou esses ovos. Tudo de remédio, sem se consultar. Por você vai morrer, você vai morrer. Não, senhora, pelo amor de Deus, eu quero remédio, não aguentar. Bote sua identidade lá. Por que você não quer? E você não fala com a minha secretária, não? Ah, desculpa. Olha, como é que a senhora tomou um horror de remédio, sem consulta, hein? Mas a minha amiga disse que a gente pode ir na farmácia comprar. Não pode não, minha senhora. A gente só pode, só pode comprar remédio, se for com consulta, minha senhora. E aqui não tem médico, senhora? Eu vim muita vez. E pra você? E agora a senhora está aqui. Mas eu vim cinco vezes, fiquei na filha de madrugada e não tinha fichão, não. A gente não tinha mais naquele papel. E aí, com isso, você vai tomar remédio? E os pés? Ah, dentro do fogo. Os pés estão dentro do fogo. Você vai morrer, viu? Vou não, não vou não. E a senhora é muito ignorante. Ignorante. É sua mãe. É sua mãe que é ignorante. Engraçada, a senhora estudou. Me diga uma coisa. Eu nunca estudei. A senhora se informou e a ignorância dessa coisa. Me diga uma coisa. Você não pode pagar consulta. Posso não, senhora. E você não é aposentada, não? Eu sou, mas eu tenho um monte de filhos. Eu dou para os meus filhos. E o dinheiro você dá para os filhos? É. E por que que você não dá um dinheiro para esses filhos do ano? Hein? Esses filhos do ano. Mas que eu me imprecisa. Quem precisa? Tem neto, eu tenho neto, eu tenho neto. E quer dizer que você já é o fim da vida e você fica o seu dinheiro e dá tudo para esses filhos do ano. Pois aí, eu queria dizer para a senhora também que eu estou com o sinal aqui aumentando e aqui. Mande arrancar esse sinal tudinho. Mande arrancar o marcado. Mas não, senhora é o tribunal. Eu não sou ignorante, não. Eu fiquei com raiva. Porque você toma remédio sem consulta. Aí você não sabe se consultar, não sabe nem conversar com o médico. Mas aí, aí pressão, que a pressão, eu não sei o que é pressão, né? Porque lá em casa tem a panela, né? Aí a senhora tinha para me mandar consertar a panela. E a minha irmã botou um negócio no meu braço. Aí ela disse que eu estava desmantelada da pressão. Bota seu braço aqui, deixa eu olhar. Eu posso ficar atrás da senhora? Bota. Vou botar aqui. Assim ou assim? Bota assim, mulher. A senhora está bem? Eu estou bem, eu estou com raiva. Pronto. Sua pressão está lá em cima. Eita, eu até cresci. Que crescimento de nada. É a sua pressão que está alta. Ai, meu Deus. Eu vou para o seu fessurradeiro. Eu vou pegar a toalha. Espera aí, deixa eu passar os remédios da roceira. E esses remédios, você enterra tudo de um, então, bota no banheiro e dá descarga. Ai, meu Deus do céu. Eu soubesse que era assim, eu preferia ter ela morrida. Pega, toma esses remédios. Passa lá na farmácia, você não pode comprar aqui, teu dinheiro é só para o teu filho. E aí, como é que eu recebo? Passa lá na farmácia aqui, lá da prefeitura e receba. E vai. Pois, obrigado. De nada, vai com Deus. Eu falo assim, olha, está me expulsando. Eu ia contar mais alguma coisa. Vai, vai, vai.